Então rapaziada, já estou aqui dentro do jogo, né? Finalmente os servidores estão online pra mostrar então pra vocês todos os itens aí desse novo passe de batalha. Olhem só, manos, como é que está o lobby do jogo, muito da hora, aqui a Mulher Hulk, a Tempestade, o Homem de Ferro aqui na frente, ficou muito massa esse layout, eu sinceramente gostei bastante, tem até o Wolverine aqui no fundo, ó, Desafios Wolverine, mas enfim, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então todos os itens aqui desse novo passe de batalha. Só lembrando vocês que se você quiser me apoiar na compra do passe, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoio o Criador da Loja, com certeza você ia estar dando uma força gigantesca pro canal, tá? Mas é claro, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante, o que importa mesmo é apoiar, já que não custa nada pra você, né? E além disso, você ajuda demais algum criador de conteúdo. Mas enfim, mano, sem mais enrolação, vou clicar aqui então no passe de batalha e comprar junto com vocês esse novo passe. Já tem a skin do Thor aqui na primeira categoria, obter passe de batalha, vou clicar aqui, preço do passe, é o preço, né, que todo mundo já conhece, 940 E-Bucks e o pacotão 2.800 E-Bucks. Eu vou comprar então um passe normal, confirmar a compra, então, né, confirmando aqui a compra do passe de batalha desbloqueado. Vou ver aqui então com vocês, ó, Thor, da série da Marvel, filho de Odin, deus do trovão, parte do conjunto Thor. Ficou muito massa a skin do Thor, né, mano, assim, eu achei muito massa. Vamos ver aqui então todos os itens. Primeira categoria só tem uma skin, o que é uma novidade, né, estava tendo sempre duas skins há muito tempo e agora somente a skin do Thor na primeira categoria. Não tem nenhum estilo, é só o Thor mesmo aqui com o seu martelo, mas a skin do Thor, mano, está muito bem feita, eu gostei bastante. Olhem só esses detalhes aqui na roupa do personagem, dá pra ver que tem tipo uma espécie de galáxia, parece, né, uns brilhos aqui, que eu achei muito massa. Vamos ver então aqui a segunda categoria, tem o rastro de fumaça da Marvel, brilho da Bifrost, acho que é do conjunto Thor também. Ah, é, o rastro da Bifrost, né, interessante, ficou legal isso aqui também. Aqui tem o spray, então, né, do martelo do Thor, raio do Mjolnir, aqui tem mais o que? 100 V-Bucks, padrão. Aqui tem a mochila do Thor, capa dele, nossa, que capa bonita, mano. Esses detalhes brilhosos aqui ficaram muito massa, na moral, muito show, muito show. Aqui tem o que? Tem o asa delta, planadora do MCU, né, trimastro do universo da Marvel ali. Nossa, asa delta linda também, meu amigo. Aqui em cima tem, acho que é coisa do Wolverine aqui em cima, depois eu olho. Enfim, aqui tem o estandarte, martelo do Thor. Aqui tem, aqui tem a picareta, então, né, do martelo do Thor. Alcança o nível 8 e conclua os desafios. Hum, então aqui tem desafio de picareta, isso aqui é uma novidade, hein. Isso aqui é uma novidade, ó, aqui ó, desafio. Ah, isso aqui é uma grande novidade, então, porque só tinha desafio de skin, agora tem desafio, né, pelo jeito de outros itens. Aqui, né, por exemplo, nesse martelo do Thor, que é a picareta. Vamos ver, então, o próximo item aqui na nona categoria. Tela de carregamento do Thor, todos os itens até agora do Thor, né. Muito massa a tela também, meu amigo. Aqui tem o envelopamento do Thor também. Manos, eu não sei vocês, mas esses detalhes aqui, eu achei muito massa, muito massa, na moral. Aqui tem o quê? Aqui tem um estilo pra Asa Delta, né, que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui tem o estilo Thor, volume 6. Nossa, que massa, mano! Que da hora essas Asa Delta, na moral. Essas Asa Delta foi muito bem planejada. Aqui tem mais 100 V-Bucks. Aqui tem um emoticon, Asgardiano, emoticon do Thor, então... Tudo do Thor até agora. Aqui tem o quê? Asa Delta. Isso aqui é uma Asa Delta. Meu Deus! E Asa Delta, você cai com o martelo do Thor. Mano! Que da hora isso aqui! Apenas Thor... Ah, que da hora! Você só pode usar essa... Essa Asa Delta, né, com o Thor. O que faz sentido, né, já que só ele pode usar o martelo. E é uma Asa Delta, então você cai com o martelo no mapa, mano. Que insano isso aqui! Eu quero testar como é que vai ser o item, mano. Eu acho que deve ser muito tri, tá ligado? Aqui tem o quê? Tem mais desafios. Deus do Trovão, Gesto Embutido. E aqui tem desafio do Gesto. Ah, isso aqui... Ah! Nossa, mano! Pera aí que eu tô até... Tô até surpreso, né, com tanta coisa não. Aqui tem desafios do Gesto Embutido. E aparentemente, se você desbloquear esse Gesto, e você faz esse Gesto na sua partida, utilizando o skin do Thor, né, já que é um Gesto Embutido, você só pode fazer com o skin do Thor, ele fica com esse outro estilo aqui, ó, todo azulão, tá ligado? Muito massa isso aqui, mano. Você é louco! Pera aí, aqui tem o quê? Envelopamento, conjunto Mulher Hulk, tá? Agora vem todos os itens, então, pelo jeito da Mulher Hulk, tá tudo separado, tá ligado? Todos os itens da Terra Categoria 15 do Thor, e agora pelo jeito da Mulher Hulk. Vascularidade verdejante. O envelopamento é, mais ou menos, mais ou menos, não achei tão da hora, preferiu do Thor, né, bem mais, na verdade. Aqui tem o spray da Mulher Hulk, aqui ficou legal. Aqui tem a música, Horizonte da Guerra, né, o som que tocou no trailer dessa temporada, mas sem V-Bugs, tela de carregamento, onda cósmica, ah, pera aí, essa tela aqui já é interessante, aqui mostra o miausco, o surfista prateado, ó, mano, surfista prateado, hein? Acho que é um personagem que vai ser lançado ao longo dessa temporada também. E lá no fundo, Galactus, uma tela muito louca. Aqui tem outro estilo pra planadora, da Mulher Hulk, né, volume... Mano, essas a Delta foi muito bem planejada, porque ela vai ter todos os estilos aí das skins desse passe, olha só que coisa linda. Nossa, gostei demais. E aqui então, na Categoria 22, tem a skin da Mulher Hulk, né, Jennifer Wallstar, se eu não me engano, é a Mulher Hulk, né? Cérebro ou Músculos, que tal os dois? É, acho que pelo jeito é o estilo dela. Depois vai ter o estilo dela Hulk mesmo, que vai ser liberado, mas esse estilo dela padrão já tá muito massa, tá ligado? Eu gosto bastante de skin assim, mais simples. Aqui tem então a mochila dela, Balança da Justiça, aqui tem o Standart, né, beleza? Aqui tem a Picareta Dupla, Martelos da Justiça, ah, que tem dois estilos, né? Tem o estilo de Picareta Dupla e o estilo de Picareta Normal, bacana. Mais 100 V-Bucks, Tela de Carregamento, aqui da Mulher Hulk, da hora. Emoticon, legalzinho. Aqui tem o Gesto Embutido. Ah, tá, 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 pera aí. Ela se transforma então em Hulk, né, se você usa o Gesto na partida. Então a skin é a Mulher Normal e quando você desbloquear esse Gesto, você consegue usar ele na partida e ela fica Hulk, tá ligado? Ah, bem pensado isso aqui também, bem pensado. Uma impressão minha é o braço direito dela é maior que o esquerdo. Não sei, acho que é impressão mesmo. E o estilo dela Hulk ficou muito sensacional, olhem só. Nossa, que skin da hora. Meu amigo. Aqui tem o quê? Rastro de Fumaça, Seiva Iluminada, beleza. 100 V-Bucks. Aqui tem a mochila do... A mochila do Groot é o Groot no vaso, mano. Ah, o Baby Groot, né? O famoso Baby Groot, muito massa. Aqui tem o envelopamento, o Seiva aqui de Árvore, né? Ah, legalzinho esse envelopamento, diferenciadinho um pouco. Aqui tem o Spray do Groot. A Música Poder. Eu não vou tocar muito essas músicas desse passe, tá? Eu peço até desculpas porque talvez eu vou tomar, né, Copyright e tals, então eu posso acabar me dando mal por causa disso. Aqui tem o estandarte do Groot, a picareta dupla dele, que tem dois estilos, acho que tem a picareta, é, que nem a outra, né? Tem picareta dupla e a picareta comum. E aqui na categoria 38, então, a skin do Groot. Ele é o Groot. Que só tem um estilo também, né? E olhem só o Groot aqui, da hora também. Vamos ver aqui, então. Aqui tem mais um estilo pra Asa Delta. O estilo do Groot. Nossa, olha só que massa, mano. E aqui tem o Rocket, mano. Ah, muito massa. Aqui tem o Emoticon do Groot. Ah, não? Que coisa fofa. A cara é muito fofa. Aqui tem mais 100 V-Bucks. Beleza? Asa Delta. Enraizaza. Enraizaza. Asa Delta aqui do conjunto do Groot. Aqui tem o Spray. Aqui do Rocket. Da hora também. Tela de carregamento nas alturas. Estandarte. E aqui tem o Gesto Embutido Irmão de Batalha. Então aqui sim, né? Apareceu no trailer o Rocket. Pera aí, ele fica... Ele fica voando aqui atrás. Nossa, que da hora. Então você libera esse Gesto Embutido. É como se fosse um Gesto, né? E tal. Ah, mano. Muito massa isso aqui. Eu gostei muito. Essas paradas aqui de estilo de gesto e tudo mais. Mas tem V-Bucks. Aqui tem o quê? O Aguaceiro. O Envelopamento. Que é da Tempestade. Muito massa o Envelopamento. Aqui tem o Emoticon. Ok? Raça de Fumaça. Raio de Tempestade. Bonito, hein? Bonito. Standard, ok? Mais 100 V-Bucks. Aqui na categoria 53, então, a Skin da Tempestade. Muito massa essa skin, meu amigo. Eu curto muito, assim, personagens femininas. E essa aqui, mano, ficou muito linda também. Aqui, então, tem mais um estilo Praza Delta. Esse item aqui, sendo bem sério com vocês, foi um dos meus favoritos aqui desse passe. Olhem só que estilo massa Praza Delta. Aqui tem a ferramenta de coleta. A picareta dela, né? Mãos de Relâmpago. Mano, muito massa. Isso aqui é uma picareta. Meu amigo. Que sensacional. Tela de Carregamento. Bacana. Asa Delta. Planadora. Tempestuosa. Legal também. Aqui tem o Spray dela. Mais 100 V-Bucks. Gesto Embutido. Vendaval. Vamos ver. Ah, esse gesto é um pouco mais comum, né? Os outros gestos já você mudava de estilo. Esse aqui é somente o Vendaval mesmo, né? Mas também ficou bem da hora. Pô, pera aí. Aqui mudou. Pera aí. Ele muda de cenário ou só mudou agora? Pera aí. Ah, ele muda de cenário. Eu não tinha visto isso. Olhem só. Nessa parte aqui do Groot tem a imagem do Groot ali no fundo. Ah, aqui tem imagem da Mulher Hulk. Nossa, eu não tinha visto isso. Fui perceber só agora aqui. Na parte do Doutor Destino, né? Aqui tem a música. Ameaça. Como eu falei, infelizmente não reproduzi, né? Porque eu posso me dar mal aqui. O Emoticon. Estandarte. Aqui tem a picareta Cajado do Destino. Muito louca. Mais 100 V-Bucks. Aqui tem envelopamento Aço Arcano. Daora também. E na categoria 67 então a skin é do Doutor Destino. Olhem só a skin dele, né? Todo vilãozão. Todo louco. Até agora essa skin foi a que eu menos gostei, né? Sendo bem sério, né? Os outros personagens acham um pouquinho mais legais. Mas esse aqui também tem uns itens muito legais. Olha só a mochila. Bem daora. A mochila Cálice do Destino. Tem um brilho aqui no meio, né? Ficou bem show. E aqui então tem mais um estilo pra Azadelta. Vamos ver então o estilo dele. Espera carregar aqui. Ah, muito lindo, né? Ah, essa Azadelta tá demais, tá demais. Aqui tem mais 100 V-Bucks. Azadelta de Energia Arcana. Nossa, Azadelta louca. Apenas Destino tem permissão para equipar essas Azadelta. Então só com essa skin você consegue usar. Muito louca ela, muito louca. Aqui tem tela de carregamento. Rastro de fumaça. Derrocada do Destino. Louco também. Aqui tem o quê? Gesto embutido. Vitória, Vundum. Meu Deus. Tá, isso aqui... Isso aqui ficou muito massa. O gesto, você puxa um trono, tá ligado? Que louco, mano. Que louco isso aqui. Agora chegando na parte, então, da Mística, né? Olhem só. O estilo da Azadelta. Não preciso nem dizer nada. Aqui tem mais um emote com furtividade Mística. Estandarte dela. 100 V-Bucks. Tela de carregamento. Crise da identidade. Nossa, olha que massa essa tela, mano. Muito louco. E aqui, então, na categoria 80 a skin da Mística. Olhem só. Ficou muito linda também. Muito, muito massa. Eu gosto muito dessa personagem. Aqui tem a mochila dela. Crânio da Mística. Mais um spray verdadeira Mística, ok? A picareta dela. Lâminas Mórficas Douradas. Assim como as outras, né? Do passe. Tem a picareta simples e a picareta duplas. Bem massa. Rastro de fumaça. Marcas de velocidade. Envelopamento azul Mórfico. Pera aí. Ele muda. Nossa, que louco, mano. Isso por conta da Mística, né? É um envelopamento animado. Ele fica mudando aqui da arma normal pro envelopamento. Muito louco. Aqui tem o Gesto Embutido. Metamorfa. Ah não, que ela vai mudar. Ah não, mano. Isso aqui ficou muito massa. Você pode mudar a aparência da sua skin na partida. Então. Porque você tá com a skin dela, você fica com a skin padrão. E pode usar o Gesto e voltar pra skin dela, tá ligado? Mano, esse gesto aqui ficou inovador demais. Eu gostei muito. E agora então chegando na última parte. A parte então do Homem de Ferro. Aqui tem a tela de carregamento. 100 V-Bucks. Aqui tem a mochila dele. Placa traseira do Iron Man. Beleza. Aqui tem o estandarte. O envelopamento favorito. Nossa, olha que louco. Esse envelopamento ficou muito louco. Aqui tem mais 100 V-Bucks. Aqui tem então a skin. Não é na categoria C, é na categoria 93. A skin então do Tony Stark. Né, acho que a versão Iron Man deve estar na última categoria. Muito massa a versão dele, né, como pessoa. Ficou bem legal. Aqui então tem o estilo da Asa Delta. Vamos ver o último estilo aqui. Se ficar bonito. Ficou muito lindo também. Aqui tem o spray. Explosão repulsora. A picareta. Lâminas de energia Mark 85. Olhem só que picareta insana. Meu Deus, esse passe tá muito massa. Esse passe tá muito bom. Selo de aprovação do Tony. Legal esse emoticon. Aqui tem a Asa Delta. Mochila de Volmark 90. Ah, muito louca também. Aqui tem mais 100 V-Bucks. E na última categoria. Então, né, o gesto embutido. Foi o que eu tava imaginando. Ah, gesto embutido. Então você usa o gesto na partida. Você se transforma aí, né, no Homem de Ferro, né. Que todo mundo conhece. Muito louco também. Aqui em cima tem uns ícones aqui do Wolverine. Ah, dá pra ver a parte do Wolverine aqui também. Olha que louco. Aqui tem o spray dele. Tem a tela de carregamento. Tem a mochila dele, beleza. O envelopamento, ferocidade. Bonito também. Aqui também tem o estilo da Asa Delta do Wolverine. Meu Deus. Deixa eu ver. Tá, o Wolverine, pra quem não sabe, é a skin secreta dessa. Nossa, olha que lindo do Wolverine aqui. É a skin secreta. Ele tem muitos itens pra você desbloquear. Aqui tem a skin dele, né, do Wolverine. Beleza? Não tem nenhum outro estilo. Aqui tem o emoticon, o estandarte. E também o gesto embutido. Ah, tem o gesto. Que você faz, então, né, as garrinhas dele. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Isso aqui são os estilos. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui são outros estilos que a gente pode desbloquear, ó. Tem aqui da Mulher Hulk. Um outro estilo de cor diferente. Da Tempestade Punk. Tem do Wolverine clássico. Doutor de estilo Imperador Divino. Ó, esse aqui ficou mais legal que a versão padrão. Acho, hein. Esse aqui ficou louco. E aqui tem a Mística Tático. Ficou muito louco também. Nossa, que massa, manos. Meu Deus. Eu, sinceramente, gostei muito desse passe de batalha. Então tá aí, né, todos os itens. Deixem embaixo nos comentários se você também gostou desse passe ou não. E lembrando, mais uma vez, se você quiser comprar o passe me apoiando de verdade, eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda, com certeza. Mas é claro, né, só apoia se você quiser mesmo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.